Eu perdi a minha posição porque ele foi jogar, ele foi assistir, mas daí ele entrou no jogo e pronto, acabei. Muito bem, a gente estava aqui conversando, antes já estamos ao vivo na nossa Web TV Meon, que é o nosso portal no Facebook, Portal Meon. Obrigado para você que acompanha o nosso portal no dia a dia, que sempre dá o tocarinho da sua audiência, seja no portal ou aqui também na nossa Web TV. Hoje, segunda-feira, começando mais uma semana, dia 13 de novembro, e a nossa Web TV No Ar. Convidado especial de hoje, deputado estadual Hélio Nishimoto, é um dos representantes aqui da região metropolitana do Vale Paraíba, com base eleitoral em São José dos Campos, e aceitou o nosso convite de vir conversar com a gente para falar sobre a política, tanto local quanto nacional, que está bastante firme nessas últimas semanas. Obrigado, deputado, pela tua presença aqui com a gente. Eu é que agradeço, Fernando. Obrigado mesmo, obrigado a você, João, pela oportunidade que nos dá. A gente vai prestar conta do trabalho e também bater o papo sobre as coisas em geral. Maravilha. Eu quero agradecer também ao João Pedro, nosso repórter, que está aqui comigo para a gente fazer essa entrevista com o deputado. Se você quiser participar desse bate-papo, é só entrar no nosso WhatsApp, tem aí na telinha o número, você pode mandar a mensagem que a gente vai repassar ao deputado, ou também pelo inbox do Facebook e pelos comentários da nossa live. Então fique à vontade para questionar o deputado Hélio Nishimoto sobre o que você deseja, e pelos próximos 30 minutos a gente vai bater papo sobre política, que é um assunto sempre importante, agora cada vez mais com a chegada da eleição, do ano que vem se aproximando, menos de um ano para a eleição. Bom, deputado, já agradecendo a tua vinda, agradecer a tua assessoria que fez essa ponte para a gente chegar até o senhor. E queria começar falando sobre a convenção do PSDB de São Paulo que aconteceu ontem. O governador-geral do Alckmin praticamente aclamado como pré-candidato a presidente, uma certa celeuma entre ele e o Alckmin na chegada, nos discursos. O senhor esteve presente na Assembleia Legislativa, onde o senhor já trabalha e teve essa convenção do PSDB de São Paulo, a convenção nacional um pouco mais para frente. Eu queria saber do senhor como que você vê esse momento do PSDB local, do PSDB de São Paulo, aclamando o Alckmin como pré-candidato. Na tua visão, como que está esse momento político dentro do partido? A nossa convenção ontem foi muito animada, né? Sempre participando com a militância e a presença do governador-geral do Alckmin, que é o nosso pré-candidato à presidência para o ano que vem. Há um acordo, um consenso muito grande em torno do nome dele e a militância está unida. Cada região mandou lá seus representantes e votamos no Diretório Novo. Diretório Novo, porém, com o presidente sendo reconduzido. O Pedro Tobias, nosso deputado estadual, colega, ele foi reconduzido à presidência no Estado e com alguns membros novos no Diretório. Mas muito bom, é uma participação bem democrática e com representantes de vários setores, né? Tanto prefeitos, deputados estaduais, federais e militantes também da base, sendo conduzidos ao Diretório de 105 pessoas. E agora nós teremos um período bastante importante dentro daquilo que é preparação para as eleições do ano que vem. Então, a militância do Estado de São Paulo está preparada para isso e aqui no nosso Estado fica muito mais fácil, porque nós temos essa união em torno do governador-geral do Alckmin e o trabalho que ele vem fazendo, né? A despeito de toda dificuldade econômica no país e no Estado também, a gente tem visto nele a responsabilidade muito grande com que tem conduzido os trabalhos, né? Mantendo as contas em ordem, mantendo as obras e investimentos também acima do que se esperava devido à situação econômica, mas sabemos que tem algumas coisas ainda a fazermos, né? Principalmente no que tange aos reajustes de funcionários públicos e é uma coisa que particularmente me preocupa, porque nós estamos aí há alguns anos sem reajuste para o servidor e que é uma categoria que presta o serviço, que serve à população do Estado de São Paulo e que está precisando desse reajuste. E também alguns outros estímulos mais aí dentro daquilo que é o serviço ao público do Estado de São Paulo. Então, nós estamos aí atentos, mas o Estado de São Paulo está em dia com as contas e nós podemos acreditar que com a perspectiva de melhora da economia nacional a partir desse fim de ano, começo do ano de 2018, nós teremos condições aí de caminhar bem no Estado de São Paulo e melhorando também todo o Brasil. Tem uma certa, teve uma certa disputa dentro do partido com relação a Alckmin, Doria, quem que assumiria esse primeiro passo como pré-candidato. Como que o senhor vê essa relação de ambos dentro da convenção? Eles chegaram juntos, junto com o Goldmann, junto com o Serra. Como você vê essa disputa interna dentro do partido? Até que ponto isso é sadio ou até que ponto isso prejudica o lançamento de um nome? Olha, dentro do partido, nós que estamos lá no dia a dia, dentro da Assembleia, principalmente onde a gente recebe lá os colegas, deputados federais, senadores e lideranças de todo o Estado de São Paulo, a gente tem assim muita tranquilidade em dizer que o governador Geraldo Alckmin será o nosso pré-candidato mesmo e deve ser confirmado. Em relação ao Doria, o Doria já está entendendo que o momento para a candidatura a presidente não é para ele agora e o José Serra, que também quer caminhar nessa eleição do ano que vem, não para a recondução ao Senado, mas ele quer disputar o governo do Estado, já manifestou isso, nós estamos trabalhando sobre essa intenção dele também, porque tem vários pré-candidatos ao governo do Estado também. Mais uma vez o Serra não completará o mandato, nem de caso ele saia. Não, mas o Serra ele já tem o trabalho como senador, acho que se encerrando agora, né? Ele tem mais mandato. Ele acho que completa os oito anos agora o Serra, né? O Aloysio que entrou no Lúcio, né? Eu acredito que foi isso, então o Serra já encerraria o mandato de senador de oito anos. Então ele está livre para disputar o governo do Estado. Resta saber se dentro dessa disputa interna que nós temos, que eu acho salutar, porque nós temos vários nomes surgindo como pré-candidatos ao governo do Estado, para suceder o Alckmin, né? Então tem o Floriano Pesaro, que é o deputado federal mais secretário de Desenvolvimento Social, tem o Luiz Felipe Dávila, que é o empresário, trabalha com uma organização não governamental com muita experiência também. Todos esses ligados ao PSDB. Todos do PSDB. Como ficaria o Márcio França? O Márcio França é um coligado hoje, vice-governador e grande parceiro do governador Gerardo Alckmin e do PSDB no Estado de São Paulo. Seria um candidato natural do partido? Do partido deles, que é o PSB. Porém, o nosso partido PSB... Da coligação, né? É, da coligação. O candidato natural da coligação. Ele seria um dos candidatos naturais da coligação. Porém, o PSDB não abre mão de lançar uma candidatura própria ao governo do Estado. Aí nós temos que escolher qual será. Mas a decisão sobre lançar candidatura própria ao governo do Estado, o PSDB já tem por certo. Então nós temos que definir qual será esse candidato ao governo do Estado pelo PSDB. Deputado, antes da gente entrar nas questões locais do seu trabalho na Sedeia, queria continuar falando um pouco sobre a política nacional. A gente teve recentemente essa disputa dentro do PSDB nacional, do Aécio, do Tarso, do Insati. Como que você vê essa recondução do Aécio à linha de frente do partido, depois de todas as acusações que ele sofreu? Olha, eu tenho observado que a postura do senador Aécio Neves não condiz com aquilo que a gente espera do nosso líder nacional, ou seja, do presidente nacional do PSDB. Ele foi afastado durante um tempo, pediu licença durante um tempo e eu acredito que ele, diante dessa possibilidade de dia 9 de dezembro termos na convenção eleito um novo presidente, ele poderia se afastar um pouquinho dessa disputa exatamente para deixar oportunidade para as pessoas que podem conduzir o partido no próximo bienio. No caso, o próprio Tasso Gereissat, que é o senador também e que interinamente conduziu até essa semana passada, né, quando foi destituído lá pelo próprio Aécio, e deixar a disputa dele com o próprio Marconi Perillo, que é também do PSDB, que tem a disposição de ser presidente do partido. O governador de Goiás. De Goiás. E ele quer também ser o presidente do partido no próximo bienio. Então, eu acho que o Aécio poderia ficar fora dessa disputa e deixar o caminho aberto para que o PSDB coloque o novo presidente do partido nacional e conduza esse processo importante das eleições importantes do ano que vem. E vamos eleger aí cinco candidatos, né, cada eleitor votará em cinco candidatos. Na convenção de ontem, o vereador de São Paulo, Mário Covas Neto, ele comentou, acho que foi para a Band News, ele falou que o Aécio não o representa. O Aécio fala nós, 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 mas o Aécio não representa mais ele, Mário Covas Neto, que é uma grande parcela do PSDB. Você se inclui nesse bolo do Mário Covas Neto ou você acha que o Aécio ainda tem uma representatividade dentro do partido? Olha, dentro do contexto que nós vivemos hoje no partido e na política nacional, eu diria claramente que hoje o Aécio Neves não nos representa mesmo. Como presidente nacional, como líder nacional, ele não nos representa hoje, né, não significa que a gente despreza totalmente, mas representar-nos no âmbito federal, isso nós não podemos considerar, dada a situação onde ele se colocou nos últimos episódios aí e que entristeceu muito a cada um de nós. Então, hoje eu diria, como Mário Covas Neto, que ele não nos representa. Perfeito. João? Bom, falar um pouco, continuar nesse assunto, né, da política nacional, e saber como você vê uma pergunta que a gente já, né, já batemos um papinho aqui, mas agora ao vivo. Se essa celeuma aí, né, dentro do PSDB, né, do Ninho aí dos caciques, né, do PSDB, se isso respinga, né, de alguma forma na nossa política regional aqui, né, você está se preparando para a próxima eleição, né, e se o PSDB como partido, né, como sigla que saiu tão fortalecido, né, depois de 2014, depois de 2016, perdão, se ele pode enfraquecer um pouco em 2018 por causa dessa, né, dessa briga de poder dentro do partido, né, e queria saber se isso pode atrapalhar um pouco aí, até como que isso pode respingar até na sua reeleição, né? Olha, João, eu acredito que o que está acontecendo no cenário nacional dentro da política, envolvendo os partidos, principalmente esses partidos maiores, eu acho que é natural que a população, e eu me incluo nessa parcela da população que fica indignada, que fica muito descontente, né, com os procedimentos políticos, principalmente que vêm de Brasília, né, eu excluiria aí a postura correta do nosso deputado federal Eduardo Cura e mais alguns, e aí é natural que respingue um pouco na gente aqui também, né, no nosso partido, e se isso acontecer eu não vou estranhar, não vai ser surpresa nenhuma, porque o mesmo sentimento eu acabo tendo também, só que nós temos que ver localmente qual é a diferença, nós temos aqui em São José dos Campos o governo do PSDB hoje, e que durante 16 anos foi governado também pelo PSDB, e a população aqui conhece o PSDB de São José dos Campos, que dentro do PSDB estadual e nacional, também é reconhecido como um PSDB diferente, porque começou aquela história com o Emanuel Fernandes e o grupo de militantes lá em 90 e alguma coisa, né, e de lá pra cá o PSDB mostrou em São José dos Campos que tem uma postura mais correta do que a média do PSDB no Brasil, isso daí faz diferença, então em São José dos Campos a gente acredita que a população, a despeito de ter ainda muitos que ficam descontentes com a postura do PSDB em outras esferas, mas no PSDB local eu acredito que a população José dos Campos ainda acredita e confia na postura dos membros e ou especialmente dos líderes daqui de São José dos Campos. Dentro disso que o senhor falou, deputado, teve o período do Emanuel, do Cury, do Felice e no meio do Carlinhos, onde que foi o erro do PSDB, para o senhor ver, que perdeu essa hegemonia dentro da cidade? A dor considera que é um partido diferente? Sim, o que acontece, Fernando, é que durante 16 anos de mandato, é naturalmente, natural que você tenha vontade do eleitor de experimentar alguma mudança. Isso não aconteceu em São José dos Campos somente, não. Nas grandes cidades aí, no estado de São Paulo e no Brasil, ocorreram mudanças porque o povo sentiu que depois de mandatos consecutivos de um partido, não diria só que era o PSDB, não, de alguns partidos que se mantiveram 8 anos, 12 anos ou 16 anos no governo municipal, a população queria experimentar uma nova forma de administração. E aí, aconteceu da troca. Nós tivemos lá naquele período da eleição de 2012, um candidato que se saiu muito bem, que foi o Alexandre Blanco, porém não conseguiu superar o Carlinhos, que foi o candidato do PT. Muito por causa dessa disposição de mudança que a população tinha. O eleitor queria experimentar uma coisa nova, porque quando você fala em 16 anos de governo do PSDB, está falando quase de uma geração que se passou. Então, você tem aí muitos novos eleitores, que não conhecem a história desses que estavam governando antes, e também aqueles que já eram antigos na cidade e que queriam experimentar uma nova forma de administração para ver se pode continuar melhorando a cidade. Então, o PSDB passou por isso, mas não acredito que tenha sido muito ruim para o PSDB. Porque o PSDB deixou de governar durante 4 anos, mas teve um período importante de reestruturação do partido na cidade. Isso aconteceu. Não seria a mesma linha de raciocínio do Alckmin, por exemplo, depois de 8 anos de Lula, Dilma, reeleição da Dilma. Seria agora uma mudança? Seria nessa mesma linha? Eu acredito que... Uma comparação entre o Brasil e o São Paulo? Pode ser, sim, mas não necessariamente que o povo brasileiro queira uma mudança para entrar no PSDB. Pode ser para qualquer um ou outro partido, mas o Alckmin pode ser beneficiado por essa vontade de mudança que o povo brasileiro provavelmente irá querer no ano que vem. Entrando um pouco mais na política local, agora a gente vê bastante do cenário nacional, do teu trabalho na Assembleia. Acho que uma das grandes demandas, não só de São José, mas de toda a região, você vai interior afora, o tema de saúde acaba sendo o principal problema levantado pela população e até mesmo pelos políticos. E aqui em São José a gente tem o hospital regional que ainda está em processo. De que forma o teu mandato consegue ajudar para acelerar esse processo de construção do hospital regional? Olha, eu tenho visitado mensalmente o hospital, acompanhado a obra, conversado sempre com o secretário de saúde e com o governo do estado. Tudo está caminhando dentro daquilo que era o cronograma. A qualidade da construção também é das melhores possíveis. O tipo de contrato feito nessa parceria público-privada faz com que a construção, a qualidade da construção e todos os equipamentos que lá serão instalados sejam de primeiro mundo. Já visitei por várias vezes e a última foi há praticamente duas semanas. Está bem adiantado, há mais de 80% da obra pronta. A previsão de entrega é março do ano que vem, portanto daqui a quatro meses praticamente nós temos o hospital sendo entregue e como está se cumprindo todo o cronograma, a previsão é que entregue no prazo certo, podendo até antecipar talvez um mês, mas não obrigatoriamente. É porque tem um prazo eleitoral, né? Não, prazo eleitoral permite entregar até acho que meio do ano, mas em março era a previsão de término desse hospital e o cronograma permite entregar em março ou até um pouco antes. Eu acho que vai entregar em março. O tipo de parceria público-privada também no contrato prevê procedimentos lá que serão diferenciados dos hospitais existentes aí no estado. Então a qualidade desse hospital, o serviço que vai ser prestado nessas especialidades previstas, né? De neurocirurgia, de traumatologia, vão ser cumpridos a rigor da melhor forma. A previsão é que a partir de março nós tenhamos aí um hospital funcionando muito bem na nossa região, desafogando hospitais municipais, né? Dos municípios aqui da região e proporcionando qualidade melhor no atendimento. Uma das queixas com relação ao hospital regional, que a gente recebe bastante aqui no Rio, né, João? A gente até comentou com o Felice, quando ele esteve aqui com a gente recentemente, é sobre a... se aventou-se a possibilidade do hospital regional atender também outros municípios que não do Vale do Paraíba, como o do Alto Tietê. É claro que o hospital não pode fechar a porta pra quem chega lá com algum tipo de problema. Mas como você vê essa possibilidade do hospital regional, a redondação regional aqui da região, de São José, pra atender o Vale do Paraíba, também abrir as portas pra outra região que já tá entre o hospital regional? Eu acredito que não vai ser tão necessário atender as pessoas de outras regiões, porque essas outras regiões, especialmente a região mogiana, eles têm uma estrutura também boa e também tem a proximidade com São Paulo, onde são inúmeros os hospitais que atendem também com boas especialidades, em alta complexidade, média complexidade. Então, aqui, além do hospital regional de São José dos Campos, nós estamos aí com um prazo relativamente curto também pra entrega do hospital que tá sendo construído em Caraguatatuba. Tudo isso vai... Já tem o Itaubaté, né? Já existe o Itaubaté. Já existe o Itaubaté. Então, com o hospital de São José sendo entregue em março, e provavelmente até o fim do ano que vem sendo entregue em Caraguatatuba, nós teremos aí condições de pleno atendimento aqui pra toda a região. Se vier, eventualmente, um ou outro caso de pacientes de fora da região, poderá também ser atendido, porque especialmente de São José tá se preparando pra atender ocorrências nas rodovias aqui da região. Então, se houver necessidade, há condições de atender no hospital regional de São José esses casos que vêm de fora também. É, agradecer aí pro pessoal que tá acompanhando, né? A gente aí de casa, né? Do trabalho, trânsito, ônibus, onde tiver. Bastante perguntas aqui no nosso WhatsApp, né? O 982184888. E, bom, vamos repassar algumas coisas aqui, né? Pro deputado. Bom, aqui pelo chat da nossa live, aqui o Rodolfo Nogueira tá perguntando se existe alguma novidade sobre o projeto de estrada que ligará Jaguari com a Via Norte. Então, o local, o local da obra na Zona Norte aqui de São José. Vou passar essa primeira aí, depois a gente passa as outras aqui. Tá, o Rodolfo, ele tá perguntando, é uma estrada nova que nós conseguimos aprovar no departamento de estrada e rodagem? Isso já faz um bom tempo, pelo menos uns 5, 6 anos. Houve o compromisso e, inclusive, a empresa que fabrica massas lá na região se comprometeu a fazer o projeto executivo, pagou por isso e o DR e o município se comprometeram, então, a construir essa nova estrada, especialmente com recursos do Estado. Foi separado, dentro da previsão orçamentária estadual, pelo DR, em torno de 15 milhões de reais. Porém, não se cumpriu, devido à queda na arrecadação desses últimos dois anos, não houve a colocação desse recurso para a construção da estrada. Então, essa estrada que liga a Via Norte até a região do Jaguari, ela ficou protelada e nós precisamos retomar isso daí, então, logo, melhore a situação financeira do Estado. Mas há esse compromisso de fazer, é uma pena, Rodolfo, que a gente não conseguiu ainda fazer com que fosse executada essa obra, mas está na pauta nossa, a cobrança é grande, você faz parte desse grupo de pessoas que cobram corretamente, porque é uma estrada importante que tirará o perigo que tem lá na região do Telesparque, Alto Santana, porque naquele local passam todos esses caminhões pesados que vão para as fábricas lá de massas e comprometem muito a segurança, passando em frente de escolas, de unidade básica de saúde, e isso precisa ser feito, essa estrada precisa ser feita para desafogar a região desses bairros aí que está bastante comprometida com esses caminhões, todo dia atravessando em grande quantidade. Legal, tem mais um espectador aqui que não mandou o nome, mas ele volta a falar um pouco, é complicado a gente fugir do tempo, porque a política nacional está tomando o debate mesmo. Então, só para responder a ele, ele está perguntando a sua posição a respeito da participação do PSDB no apoio ao governo Temer, falando que a ministra dos Direitos Humanos do PSDB se omitiu diante da portaria que reduziu o combate ao trabalho escravo. E aí, bom, então qual que é a sua posição? Vou até pedir para que ele mande o nome para a gente, a gente poder... Não, mas tudo bem, em relação ao trabalho escravo, eu acho que houve um erro do governo em reduzir esse rigor em cima da fiscalização do trabalho escravo, e essas regras para se definir ou para caracterizar o trabalho escravo ficou muito frouxo, e isso não deveria fazer não, porque ainda nós temos o trabalho escravo, ou semelhante ao trabalho escravo, no Brasil todo, principalmente nos interiores do país. E tem razão quando o participante fala isso. Agora, a representante, eu não sei se é do PSDB que adotou uma postura, eu acho que não é, viu? Porque nós temos quatro ministros do PSDB, que inclusive nós, liderança do PSDB Nacional, nós estamos pedindo para eles desembarcarem do governo para ter uma maior independência, não deixando de votar, é claro, em favor de bons projetos para o Brasil, mais fazer parte de um governo que caiu em descrédito por vários motivos, e isso deveria ser pensado. Agora, o participante tem razão, quando fala que erraram em relação à postura sobre o trabalho escravo, e nós temos esperança que vai ser revisto isso, e agir com mais rigor em relação a essa fiscalização. Legal, só a última aqui, e é uma questão que a gente também recebeu aqui, uma denúncia que seria, o Eduardo está lembrando aqui para a gente, bom, ganhou repercussão recentemente uma questão do senhor empregar no seu gabinete parentes de outras pessoas do PSDB. Então, a Chicana aqui seria um irmão do Juvenil Silvério, que esteve aqui com a gente na semana passada, o presidente da Câmara, a mulher do Anderson, o Anderson Fari, secretário, e irmã da Edna Trale, que também é secretário do Apoio ao Cidadão. Bom, então, oportunidade para você responder ao Eduardo, e checar com ele, ele está perguntando aí, parece que o senhor ainda não se manifestou a respeito. Olha, eu na verdade já manifestei para algumas pessoas, que realmente precisavam de uma posição, e eu fui muito claro, e é tão simples responder isso, essas pessoas estão comigo há oito anos, quer dizer, no caso, há um erro grave aí, quando fala em irmão da secretária de ação social, a Edna Trale, não é irmão, o Daniel Trale, que tem o mesmo sobrenome, é cunhado da Edna Trale, é um erro simples, não importa, mas ele está comigo já há oito anos, fazendo o trabalho de assessor, como advogado que é. Então, não tem por que falar que não poderia prestar um serviço relevante que ele está prestando no meu gabinete de deputado estadual. Eu preciso de um advogado, eu preciso de alguém de confiança, responsável por fazer as leis e o trabalho que eu preciso de assessoria. Em relação ao irmão do Juvenil, mesma coisa, ele não pode pagar um preço só por ser irmão de um político, como é o caso do Juvenil, que é um excelente colega, vereador, e o irmão dele trabalha comigo também nesse período todo e presta o serviço no gabinete. Então, não posso penalizar alguém, ainda mais quando a gente tem confiança, que é o que eu preciso, e alguém com competência para prestar o serviço dentro da função de deputado que eu tenho. Então, esses assessores são fundamentais. Em relação à esposa do Anderson Farias, ela é reconhecidamente uma grande líder que trabalha na parte, a formação dela é de administração e trabalha muito com a parte de relacionamento com as instituições e parte de comunicação. Então, outra pessoa, a despeito de ser assim alguém, esposa do Anderson, que é o chefe da governança, o secretário de governança, ela e a família não podem pagar um preço só porque tem esse parentesco com alguém do governo. Então, ela presta serviço para mim e não tenho dificuldade nenhuma em esclarecer isso para a população. Tanto para o Eduardo, como para toda a população, eu falo isso, porque eu estou sempre em contato, fazendo palestras, batendo um papo em comunidade, em igrejas, em escolas, onde eu vou, eu deixo isso bem claro, não tenho o que esconder. O que eu tenho que prestar é o melhor serviço à população, essa é a minha função. E eu procuro fazer isso com maior zelo. E as pessoas que eu precisar para ajudar nesse serviço, eu contrato, não tenho vergonha nenhuma de falar e, pelo contrário, eu tenho o orgulho de ter pessoas capacitadas e competentes para realizar esse serviço juntamente comigo. Isso aí, explicado. Bom, vamos voltar para o assunto de saúde. Eu estava dando uma olhada no seu Facebook, vi bastante, várias fotos, postagens e tal, sobre o hospital municipal. mas, fora a questão do hospital municipal, a gente também tem... O regional. O regional. Desculpa. O hospital regional, a gente também tem essa nova forma que a administração aqui vem tomando de parcerias com outras entidades. Então, eu gostaria que você comentasse um pouco, saber também de qual que é a sua posição dentro dessa nova condição da saúde, desse novo modelo de gestão e, para entender qual que é esse trabalho na LESP para São José e para a região. Olha, a área de saúde é uma das áreas prioritárias em todo momento e eu trabalho muito com emendas parlamentares que cada deputado pode dedicar às várias áreas de atuação dos municípios e do Estado e eu procuro priorizar a saúde. Tanto é que aqui o Antônio da Rocha Mar, o Pio 12, o Provisão, o GAC, Grupo de Acidentes Crianças com Câncer, Santa Casa, eu procuro sempre mandar emendas parlamentares e eu vejo assim com bons olhos a forma como o prefeito Felício Ramute tem feito parcerias. Aquilo que ele falava na campanha e vem cumprindo de compartilhamento de recursos, eu acho muito inteligente. Isso não só na área de saúde, como ele vem fazendo, compartilhando recursos do Hospital Antônio da Rocha Mar, agora transformando em hospital da mulher, comprando mais serviços nesse sistema de parceria com o Hospital Pio 12 e outras entidades de saúde também da cidade. Eu acho muito inteligente e estendendo isso também deveria ser, se fazer com a área social. Hoje eu vejo, por exemplo, uma situação que eu fico meio temeroso, que é com a área educacional, a creche, por exemplo, centro de convivência infantil, centro comunitário de convivência infantil, secóis, que são em parcerias com as entidades sociais e que hoje estão em um debate muito grande devido ao marco regulatório da assistência social, é que tem que começar um novo contrato a partir de janeiro. Eu fico com receio porque as entidades vêm me procurando e hoje, inclusive, recebi no meu gabinete em São José dos Campos, entidades sociais que têm essa parceria do Secóis com a Prefeitura e estão preocupadas porque até o dia 24, enquanto terão uma reunião na Câmara Municipal, o que fazer se tem que demitir todos os funcionários até 31 de dezembro e depois, como é que eles vão começar um novo trabalho, um novo contrato com a Prefeitura a partir de janeiro em continuidade a um atendimento a essas crianças que estão lá. Então, é uma coisa que está assim sem solução ainda e corremos o risco de São José perder essa parceria. As entidades sociais, elas não têm condições, algumas nem de exonera, nem demitir todos os funcionários existentes hoje e depois não pode recontratá-los a partir de janeiro porque daí fere a legislação trabalhista e como atender em continuidade a esse ano as crianças que estarão lá precisando de atendimento em janeiro. Então, as parcerias são muito bem-vindas. Na saúde tem sido muito inteligente o que o Prefeito Felício tem feito com os hospitais da cidade e agora outras áreas merecem também uma atenção como o caso do Secóis para que a gente consiga fazer uso mesmo compartilhado dos recursos particulares e sendo usado pela Prefeitura e pela população. Deputado, com relação à segurança, um assunto que diz diretamente ao governo do Estado onde o senhor atua, aqui o Vale do Paraíba ele é, se não todo mês, mas mês sim, mês não, é reconhecido como uma das áreas mais inseguras de todo o Estado. Não tem de cabeça os dados da Secretaria de Segurança Pública do último balanço, mas o número de homicídios tem crescido muito em São José dos Campos, em Jacareí, em Pinda também nós noticiamos que teve um aumento de homicídios. Que forma que um deputado estadual consegue atuar diretamente ao governador e tentar na mesma forma que o prefeito faz essas parcerias com a OES para tentar melhorar a gestão da saúde, que forma que o senhor consegue fazer esse meio campo entre a cidade e o governador para tentar ter algo diferente aqui na região para melhorar a questão da segurança. A segurança pública na nossa região do Vale do Paraíba sempre foi um foco muito grande de atenção. Nós temos uma região aqui muito estratégica para os bandidos, principalmente traficantes. Então eles usam esse corredor da Via Dutra aqui e as outras rodovias próximas daqui a Cavalho Pinto, a Tamoios, a Dom Pedro também, como rota de fuga e aqui como é grande a população e a riqueza também é grande aqui no Vale do Paraíba, especialmente aqui na região de São José, eles se concentram bastante aqui porque para eles interessa muito. Apesar dessa situação crítica e negativa estrategicamente falando, porque os bandidos se interessam por essa região, nós temos aí esse corredor para Minas também e para o Rio de Janeiro que interessa muito a eles para os comandos, comando vermelho, PCC e tudo mais. mas aqui o comando da Polícia Militar e da Civil também tem trabalhado com muita ênfase para combater isso. Os últimos índices mostram que tantos homicídios, principalmente homicídios, eles não têm aumentado na região, pelo contrário, eles têm até tido parece que índice de redução. O que tem aumentado e eu acho que tem até um efeito devido à crise econômica é o índice de roubo e isso daí tem aumentado sim e nos preocupa, mas nós sabemos que é momentâneo devido à crise e isso daí aumenta mesmo. Mas o que nós temos feito junto ao Estado para melhorar ou para pelo menos amenizar esse problema da insegurança é solicitar tanto na parte de equipamentos para os policiais como também do efetivo. O efetivo é algo que é muito importante e nós temos aí em andamento já concurso público para mais de dois mil policiais. Então isso daí vai facilitar a melhoria da segurança daqui para frente. Isso daí já está no fim acho que da fase de concurso. O número de efetivo na região é baixo. O efetivo ele se compara às outras regiões do Estado mas aquém daquilo que deveria ser o ideal para uma região perigosa como é a nossa. Como equilibrar isso sabendo que não tem tanto orçamento disponível para se investir em contratação de nossos. O orçamento no momento ele está meio crítico devido a queda na arrecadação porém a gente tem uma estimativa aí que quando nós temos a saída de policiais entrando para a reserva e alguns se afastando também já do serviço a gente pode ter a contratação de novo então pelo menos a reposição tem que ser feita. O aumento ele virá somente com a melhoria da receita do Estado isso aí deve acontecer já para o próximo ano então a expectativa é positiva para melhorar e aumentar não só para repor mas para aumentar o efetivo das polícias militares civis é positivo mas agora no momento é trabalhar com inteligência isso aí a comandante Nicolucci junto com seus comandantes dos batalhões tem feito de forma ostensiva inclusive fazendo uma mudança que a população nem sempre se agrada que é tirar os policiais das bases comunitárias e colocá-los para fazer ronda não deixá-los fixos é uma política para aproveitar melhor o efetivo policial e colocá-los nas ruas aí fazendo ronda tem outras regiões do estado que tem feito bastante isso fechando algumas bases em bairros exatamente colocando para rodar aí é uma das críticas que a população faz você já está inseguro vai tirar a base daqui é uma das grandes críticas que as pessoas fazem é importante entender estou com a matéria aqui a região de São José teve uma diminuição de 20% do número das mortes violentas de um ano para cá mas continua sendo a região do interior com o maior número então de fato é uma questão importantíssima mas os últimos números eles tem tem sido melhores é menos grave menos grave a redução Antônio Marcio Costa faz uma pergunta aqui pela nossa live no Facebook Antônio Marcio Costa ele pergunta da duplicação da SP50 a duplicação a duplicação da SP50 é praticamente inviável houve investimentos de mais de 40 milhões nos últimos anos para recuperação da estrada e principalmente trazer segurança na parte que é a queda de barreiras e as sinalizações são pedidos constantes que a gente faz ao engenheiro júnior do DR inclusive recentemente foi feita uma sinalização para manter a segurança e também a capina que é feita para não encobrirem as placas de sinalização e também da maior visibilidade especialmente nas curvas essa manutenção está sendo feita e a gente solicita sempre ao engenheiro júnior que é o responsável pelo DR regional que fica em Taubaté e ele vem e visita e faz isso agora a duplicação que o Antônio Marcio ele solicita eu acho muito difícil porque nem espaço quase a gente consegue ter para a duplicação o que precisa é manter bem a estrada e sinalizá-la bem para que acidentes não ocorram porque é uma estrada realmente perigosa cheia de curvas e se as pessoas utilizarem com excesso de velocidade ou com embriaguez coloca em risco toda a população usuária da estrada mas o importante é manter pelo menos a manutenção tem que ser feita e é um cuidado que a gente tem constante Perfeito aí eu torno Marcio a resposta do deputado Falando em transporte eu acabei de ver que uma das suas questões para uma possível próxima gestão seria trabalhar em prol de um trem regional eu queria entender direito como que ficaria esse projeto qual é o projeto que vocês têm Esse, João é um dos maiores e melhores projetos que a gente tem para um futuro próximo e eu espero que seja bem próximo já se iniciou um estudo para início dessas obras só que para a população entender nós temos a macro metrópole paulista que abrange a região metropolitana de São Paulo e ao redor dela tem a Baixada Santista a de Campinas a de São José dos Campos e a de Sorocaba nós formamos aí passando pelo centro de São Paulo dois eixos que ligam então São José dos Campos passando por São Paulo vai até Sorocaba e da Baixada Santista passando por São Paulo e ainda até a Campinas e aqui nós temos nessa macro metrópole paulista aproximadamente 80% do PIB do estado pro interno bruto ou seja as riquezas geradas no nosso estado está praticamente concentrada quase 80% é nessa região dessa macro metrópole e também a população aproximadamente 75% da população que habita essa região da macro metrópole paulista então nós temos aí a necessidade de um transporte mais eficiente e isso passa por termos o trem regional ou o trem expresso que o governador projetou o projeto já foi aprovado na esfera nacional o governo já liberou inclusive a parte existente da linha férrea para ser utilizado então começando pelo eixo Campinas-São Paulo é um projeto de aproximadamente 6 bilhões de reais só esse eixo é da região de americana passa por Campinas um dia aí chegando a São Paulo é o primeiro trecho aprovado pelo governo federal que o governo do estado já está bancando essa essa execução será no sistema também de parceria e a iniciativa privada entrará vai fazer então esse trecho inicialmente o governo do estado pensa até em passar a concessão de um trecho do metrô de São Paulo para que a empresa faça o pagamento da parte que caberia ao estado para a construção dessa linha férrea do trem que viria lá de americana passando por Campinas até São Paulo e esse modelo poderá servir depois para fazer então da região de São José até São Paulo de Sorocaba até São Paulo e da Baixada Santista até São Paulo é onde passa a MRS talvez talvez seja essa própria da MRS MRS isso eu acho que esse daí que vai ser concedido então pode ser esse mesmo pode ser esse mesmo os leitores principalmente aqui do Vale assim no qual me inclui a gente tem visto bastante nos últimos 10 anos sempre matéria sobre trem trem bala trem bala não e por que que é tão difícil investir nessa malha ferroviária no Brasil e por que que sempre aparece uma notícia de um trem as pessoas já pensam que essa obra enorme não vai dar certo João você está falando de uma coisa que eu bati desde quando virei deputado estadual há 9 anos em 2009 quando eu assumi eu acompanhei toda a discussão do trem bala o governo federal lançou essa ideia do trem bala e quando eu montei então seria para a copa do mundo 2014 quando lançaram essa ideia do trem bala e começou lá em 2008 eu não era deputado em 2009 virei deputado entrei na discussão participei de discussão em São Paulo em Brasília aqui em São José dos Campos nós tivemos debates aqui trouxeram representantes criaram 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 uma organização para fins de conduzir o projeto do trem bala e eu logo no início recebi amigos do Japão que tinham experiência no projeto trem bala japonês e eles falaram Helio deixa eu te falar uma coisa 32 35 bilhões você não constrói nada tá eu falei que era do Rio até São Paulo aproximadamente 400 quilômetros com quase 90 quilômetros em forma de túneis ele falou Helio 30 e poucos bilhões você não faz nada disso daí não é nem um quarto nem um terço do que precisa para fazer aí naquela ocasião eu já falava com as pessoas e questionava aí passou um período eleitoral que era 2010 as eleições no Brasil todo e eu inclusive participei fui eleito efetivamente em 2010 novamente e depois passou 2012 quando tinha a próxima eleição voltaram com o debate então eles esfriavam o assunto voltavam o debate na época de eleição antes da eleição era um assunto puramente eleitoral e eu falava isso na mídia eu falava nas rádios onde eu ia eu falava eles estão tentando enganar estão tentando enganar o povo então esse sentimento que você teve eu tentei passar para o público para o eleitor para a população porque desde que eu comecei a me interar do assunto era inviável o projeto economicamente era inviável o preço que eles estavam colocando que seria o custo da obra de 30 e poucos bilhões não era e cada vez que era o período eleitoral eles apresentavam a discussão traziam um debate para São José faziam outro em Brasília em São Paulo e eu já na Assembleia participei de discussões lá na Assembleia e sempre ouvindo a mesma ladainha e eu falei esse trem bala é conversa é só em época de eleição que eles trazem o assunto e não vai acontecer nada porque eu já vi que a viabilidade econômica está difícil de qualquer empresa querer entrar nisso daí porque não é viável e o custo também para a construção está errado porque os experientes japoneses que tem o trem bala há muitas décadas falaram que o custo estava subestimado e muito subestimado então era inviável agora trem regional quando a gente fala em 6 bilhões desse trecho é viável ainda mais quando se fala em parceria hoje quando tem muitos investidores tanto nacionais como estrangeiros querendo investir numa parceria para depois ter o retorno como são os pedágios nas rodovias eles sabem que 6 bilhões de investimento pode dar um retorno muito bom para eles que são empresários e investidores no estado de São Paulo porque aqui nós temos uma população muito grande e esses trechos que vão ser construídos do trem regional eles são economicamente viáveis então por isso que eu acredito vamos esperar não ter que pagar pedágio no trem não eu ia citar a questão quando o senhor falou do exemplo das rodovias recentemente eu pesquiso eu não lembro de qual órgão que foi depois eu vou pesquisar mas bom algumas rodovias aqui da região estão entre as melhores estão entre as melhores do Brasil e bom a gente vê esse modelo mas é um modelo também que a gente vê que o pedágio ele onera bastante as viagens e como encontrar um meio termo já que a gente está falando de trem regional a gente está falando de uma forma talvez mais barata mais rápida até mais sustentável de locomoção falta um pouco de não sei um pouco de controle mesmo dessas concessionárias que talvez abusam um pouco do preço a gente vê os preços aqui na região são muito altos então cada notícia de pedágio que a gente dá é sempre uma enxurrada de reclamações então como encontrar esse balanço não é fácil João mas o governo do estado de São Paulo tem buscado caminhos para melhorar essa situação do pedágio aqui na nossa região ainda o preço está razoável você pega uma rodovia federal que é a Dutra os preços variam de três e pouco a seis e pouco cada praça de pedágio ainda está bom o duro é quando você pega uma de São Paulo para o Guarujá para Santos você tem que pagar vinte e tantos reais aí pesa bastante mas em geral o pedágio no estado de São Paulo não é barato mesmo e é com razão que a população reclama o governo tem buscado o que? através dos novos contratos cessando um período de contrato e renovando eles estão conseguindo mas também por um motivo porque as estradas do estado de São Paulo tem sido bem mantidas por isso que das vinte melhores estradas do Brasil acho que dezesseis são aqui do estado de São Paulo o que traz segurança o que dentro da minha ótica compensa você pagar um valor de pedágio mas ter segurança na estrada não temos acidentes como tem em outros estados do país por causa de estradas ruins então por esse lado é satisfatório porém o valor ainda é alto e o governo do estado tem procurado nas renovações de contrato ou nos novos contratos em estradas novas que estão sendo reformadas e passadas para iniciativa privada através dessa concessão eles estão conseguindo negociar valores bem menores conseguindo deságio para esses novos valores então o governador esses dias que nós tivemos no encontro exatamente sobre transporte ele falou que nesses contratos novos estão conseguindo reduzir valores de pedágio atuais os valores atuais estão conseguindo ser reduzidos para novos contratos em torno de 20% a 25% porque é um talvez uma política um expediente que vendo pela ótica dos acidentes e dos índices dá certo mas por outro lado a gente também precisa pensar no cidadão porque senão teremos boas boas estradas mas há um preço custo muito alto e colocar eu acho que colocar o cidadão olha ou você paga ou você pode escolher essa é mostrar uma ineficiência do estado também não é essa a intenção se o estado tomar conta vai ser essa aqui cheia de acidente que você está vendo não é essa a intenção do governo e eu acompanho isso bem perdendo mas é que eu sou interessado eu vou quatro vezes por ano para Presidente Prudente que é a minha cidade natal onde estão os meus pais meus irmãos e eu sei o que é pagar pedágio porque eu saio daqui de São José pego a Dutra depois pego a Castelo Branco e a Raposo Tavares então são 650 quilômetros que eu passo por pelo menos 15 pedágios imagina e sentir na pele então eu sei mas também ao mesmo tempo eu reconheço a qualidade das estradas do estado isso daí pela qualidade das construções das rodovias estaduais nós percebemos que as concessões foram feitas com valor e agora o governador está conseguindo negociar para valor abaixo porque essas estradas dada a qualidade elas se conservam bastante elas não têm um custo muito alto de manutenção o que faz dentro dos cálculos para a renovação dos valores do contrato baixarem o valor do pedágio pode baixar e o governador está conseguindo nas várias regiões baixar o valor de pedágio nos novos contratos ou na renovação de contratos o que é muito positivo por isso que eu falo eu estou satisfeito com a postura do governo em relação às renovações e aos contratos novos de concessão é importantíssimo tem uma aqui sobre educação Alex Marçal ele fala que na escola estadual professor Juvenal Machado de Araújo da Vila Tesouro está com o telhado caindo na cabeça dos alunos é isso que eu vi hoje já e ele pergunta se o deputado tem algum projeto alguma emenda para revitalização e equiparação de escolas estaduais boa pergunta do Alex Marçal porque hoje mesmo eu estive reunido com a dirigente regional de ensino a Adriane e também com alguns diretores e professores hoje de manhã no meu gabinete recebendo colocando essa posição eu fiquei sabendo através da mídia sobre essa escola juvenal e fiquei muito preocupado não podíamos ter uma situação como essa estamos já solicitando reforma e controle exatamente rápido da situação da escola juvenal o estado não pode permitir que os alunos corram esse risco então acionamos a direção regional de saúde a secretaria estadual de educação a secretaria estadual de educação também para que essa reforma seja feita de forma urgente não pode ficar nessa situação comprometendo a segurança dos alunos aproveitando a gente deu uma matéria no sábado é claro que estamos falando da Fundaz mas é uma realidade que se expande para toda a rede pública uma professora da Fundaz presenciou uma briga muito violenta na unidade de Dom Pedro no campus alemães Dom Bosco ela entrou em choque depois de chamar a polícia e teve uma perda momentânea de memória teve que fazer tomografia então assim é esse estresse que o professor lida é um estresse que ele não deveria lidar com a violência com questões bem complicadas quem trabalha na rede pública de ensino conhece já que a gente está falando de educação o que dá para ser feito para essas escolas serem mais seguras ou menos insalubridade para os professores uma classe tão importante para a gente mudar tudo isso que a gente tem tudo passa pelo professor é muito triste ouvir isso viu João porque com a insegurança os professores ficam mais preocupados com outras coisas do que em dar a aula que é o objetivo principal e os professores na sua maioria faz isso com tanto amor querer ensinar transmitir conhecimento para os alunos e ser agredido como foi o caso casos assim noticiados no Brasil todo isso entristece demais a gente isso a gente sabe que isso daí é fruto de uma cultura assim equivocada durante um longo período mas esse controle tem que ser feito e é difícil a gente como representante político falar assim olha tem uma solução para isso na verdade não tem solução fácil para isso isso passa pela base passa pela estrutura familiar depois passa pela formação desde os primeiros anos na escola educando que a gente consegue ter um futuro menos problemático aí nesses níveis superiores ou nível médio profissionalizante é preparar desde a base mas eu sempre valorizei muito e acho que é fundamental a estrutura familiar aquilo que se aprende em casa é muito daquilo que se vai replicar lá fora quando não tem a estrutura bem feita em casa pai, mãe, filho se respeitando passando uma educação dentro de casa a educação principal se faz em casa essa educação fora é formal e é onde se consegue obter algum conhecimento para uma profissão futura mas se os pais não educarem primeiramente em casa fica complicado o professor fazer esse papel é evidente mas assim só insistindo na questão se o estado não pode entrar na casa da pessoa nessa educação familiar talvez possa abrir a escola para que seja um centro de discussão da comunidade vários exemplos de escolas que diminuíram seu índice de violência melhoraram seus índices educacionais a gente tem essa questão é uma escola que não trabalha só com alunos trabalha também com o entorno porque justamente isso que o senhor disse a família é importantíssima há algum projeto do estado alguma coisa para que a escola possa ser um centro mesmo de convivência entre os pais um centro de diálogo de atividades talvez fazer da escola um centro do bairro da região talvez seja difícil foi tentado já por várias vezes inclusive no município aqui alguns projetos para fazer da escola o espaço da família mesmo mas não é tão simples assim é difícil alcançar esse nível de convivência que permita uma melhora grande na convivência das pessoas mas um projeto eu considero bem sucedido que é a escola de tempo integral a escola de tempo integral é uma coisa que hoje eu estava conversando também com a direita regional de educação Adriane junto com seus coordenadores também de área a escola de tempo integral ela transforma a mente do aluno mas de uma forma brilhante eles param de pensar só em cumprir com aquela carga horária durante um período e eles passam a ver o espaço da escola como um espaço para crescimento uma oportunidade para uma boa convivência crescimento aprendizado e sonhos que ele pode lá realizar e as escolas de tempo integral que eu visitei em Jacareí e São José dos Campos elas transformaram a vida dos jovens problemas com agressões praticamente zeram e eles passam a ter uma convivência tão fraterna tão sadia e com sonhos tão bons que cada um sai de lá pensando já no futuro profissional no futuro familiar então é outra visão que dá e não é tão difícil então essa aí vem a questão se a escola de tempo integral deu tão certo por que todas as escolas estaduais não saem em tempo integral basicamente por causa do custo porque quando você faz escola em tempo integral você remunera mais os professores o professor ele fica com o compromisso de só lecionar naquela escola cria portanto uma integração muito grande e forte entre professor e aluno vira praticamente uma família isso tudo traz essa convivência sadia e que os alunos eles ficam estimulados com a vida eles ficam animados estimulados a viver melhor mas tem um custo que você paga mais para o professor e isso daí não se consegue fazer de imediato em todas as escolas não seria um custo pensando na desculpa muito rápido pensando só nessa lógica a mesma lógica que a gente usou dos pedágios é importante a gente pagar um pouco a mais mas para a gente ter uma uma entrada boa agora para o governo também não seria importante pagar um pouco a mais para a gente ter não é a mesma coisa não é a mesma coisa porque a escola você não consegue terceirizar a escola estadual é a responsabilidade do estado a escola estadual então você tem aí mais de 5 mil quase 6 mil unidades escolares no estado de São Paulo você pode fazer de forma gradativa porque o custo aumenta bastante e esse custo não dá para ser repassado para ninguém nem para uma parceria público-privada nem para uma concessionária nada é o estado que tem essa obrigação então não dá para repassar e ao mesmo tempo que você tem essa melhora toda esse custo ele vai aumentando a cada vez que você coloca uma escola em tempo integral nós estamos com previsão aí de aumentar o número de escola em tempo integral em São José dos Campos aqui em São José dos Campos nós temos acho que meia dúzia dentre as é dentre as quarenta e poucas escolas nós temos acho que meia dúzia ou sessenta escolas nós temos dez por cento praticamente de Jacareí acho que é a mesma coisa mas onde tem realmente a transformação muito grande caminhar para ter todas as escolas em tempo integral é um sonho apesar que algumas algumas escolas não tem o perfil para serem escolas em tempo integral porque alguns bairros ou escolas já tem um grupo de alunos que já tem o trabalho que vai lá só para fazer mesmo o curso normal então não dá para ficar tempo integral então tem que escolher muito bem quais escolas que prioritariamente você pode transformar em escola em tempo integral tendo caixa para sustentá-los mas quando você me perguntou o melhor projeto que eu vi para ajudar na formação dos alunos e dar condições dele crescer de verdade e não ter esses problemas como das agressões é a escola de tempo integral onde nós precisamos tentar caminhar para crescer com esse número de escolas nesse sistema a gente já está chegando quase a 50 minutos de bate-papo a gente falou uma horinha estender um pouquinho até agradecer para a tua paciência responder não só a gente mas a todo mundo que pergunta pelo whatsapp pelo facebook dentro da questão de educação vou fazer só uma última pergunta depois eu passo para o João fazer a última dele um assunto que não tem tanta ligação com a função de deputado mas a gente está falando de educação e acaba um assunto que eu acho que é importante as pessoas entenderem a tua posição que estava muito em debate principalmente em Tabaté na semana passada que é com relação a escola sem partido queria saber a tua opinião sobre esse tema olha eu não me aprofundei muito nesse assunto isso eu estou confessando não me aprofundei muito nesse assunto mas o que eu vi de maneira superficial eu acho que é interessante a gente respeitar esse ambiente escolar eu acho que a formação tem que ser dada da melhor forma dentro do conhecimento formal mesmo e procurar ajudar os alunos crescerem nesse sentido quando fala escola sem partido eu estou entendendo que é não levar para um lado da ideologia a mente dos alunos e isso é um respeito e isso acredito que é o caminho quando fala então escola sem partido eu acredito que é resumidamente é respeitar a mente de cada um e não tentar dirigir a mente do jovem da criança para uma determinada ideologia se puder fazer isso eu acho que é o melhor caminho se é isso que eu estou entendendo ser o projeto de escola sem partido esse assunto acho que é melhor a gente não começar se não a gente de mais 60 minutos para conversar é um assunto legal gera bastante debate vou até respeitando o pessoal que está assistindo a gente senão a gente vai enveredar só para esse tema bom só terminando a gente falou de tantos problemas vamos falar de uma coisa bem bacana eu vi o seu anúncio de uma emenda de 400 mil para o museu de ciências eu queria dar um espaço para que você explicasse qual que é a função desse museu como que ele vai funcionar quem pode visitar se vai ser de graça quando que começa a fama como vai se operar isso daí eu não sei em detalhes mas é um dos projetos e uma das emendas parlamentares que eu dediquei com grande alegria porque o prefeito Feliz Ramute desde que ele assumiu a prefeitura ele trouxe essa ideia de montar em São José dos Campos um museu científico que seria para quem já ouviu falar para quem já conheceu no estilo catavento que existe em São Paulo que é um espaço de experiências onde os alunos podem interagir com equipamentos com experiências que trarão conhecimento prático do que é as ciências e isso daí faz crescer muito rápido o conhecimento por parte dos alunos e muitos não podem ir até São Paulo fazer essa visita tem o custo de condução custo de ingresso e tudo isso dificulta os alunos de participarem e o prefeito querendo trazer para cá eu aderi logo a esse projeto consegui do governo de estado 400 mil reais para completar o recurso necessário para montar um museu científico que seria um catavento no tamanho menor aqui em São José dos Campos então esse projeto o prefeito Feliz Jalmucci está fazendo e nós esperamos com ansiedade a inauguração desse espaço onde as crianças os alunos em geral terão condições de experiências importantíssimas para suas vidas como escolares e talvez essa oportunidade seja dada de forma até gratuita se o prefeito puder fazer isso e poder atender não só São José quem sabe a região aqui do Vale do Paraíba dando oportunidade para muitos daqui da região é conhecer experiências como essa não precisando se deslocar até São Paulo porque é muito mais difícil claro a gente falando da importância desses projetos educacionais que é extra curriculares então da escola em tempo integral que não fica ali só dentro da sala de aula também tem outras coisas outros projetos então é super importante super importante a gente trazer esse museu científico esse museu da ciência para a cidade bem bacana deputado queria agradecer muito a tua presença aqui com a gente nesse tempo que a gente passou conversando sobre a política local e regional queria agradecer esse tempo que o senhor tirou para conversar com a gente principalmente com quem nos acompanha no portal e também no facebook e agradecer a tua vinda aqui no portal meu eu que agradeço Fernando a você o João Pedro e obrigado pela oportunidade de trocar essas informações com vocês e principalmente com aqueles que acompanham o MEON eu gosto muito de prestar contas do meu trabalho e debater assuntos importantes como vocês nos trouxeram aqui então obrigado mesmo pela oportunidade e quando puderem não só quando precisarem mas quando puderem me chamem que eu terei todo o prazer e alegria em conversar com vocês e com o público que acompanha o trabalho do MEON maravilha agradecer a todo mundo que acompanhou essa transmissão ao vivo pelo nosso portal e pelo nosso facebook fique de olho nas notícias de toda a região do nosso portal www.meon.com.br também pelas nossas redes sociais através do portal MEON no facebook no instagram no twitter e também a nossa lista no whatsapp se você quiser receber as notícias da região direto no teu celular só mandar um oi pra gente pelo nosso whatsapp que ficou aparecendo aí direto durante a transmissão que você começa a receber 3, 4 vezes por dia as principais notícias da região então um abraço pra você que acompanha esse bate-papo com o deputado Elan Chimoto nossa web tv volta acho que na quinta-feira com o secretário de mobilidade de Jacarei o Edinho Guedes que vai falar sobre o trabalho de trânsito em Jacarei se você estiver assistindo o Edinho Jacarei e tiver alguma pergunta já pode mandar pra gente a gente vai repassar da mesma forma que fizemos hoje então vamos fazer na quinta-feira com o Edinho um abraço pra você então e até nossa próxima transmissão e continue acompanhando o meu que a tua audiência é muito importante pra gente um abraço e obrigado e até a próxima e aí e aí